Vamos falar de Assaré. A prefeitura começou ontem a recuperação das estradas do município. Pois é, através aí da Secretaria de Infraestrutura, já se deu início aí, no mês de abril, a recuperação das estradas vicinais que dão acesso às comunidades da zona rural. Os serviços estão sendo realizados atualmente na região do Amaro, Andresa e Cajazeira do Simeão. O prefeito Libório informou que está realizando os serviços este mês e ainda no período invernoso, motivado aí a necessidade de muitas comunidades não ter mais acessibilidade à sede do município. Libório Leite aí pede a compreensão dos moradores das localidades da zona rural em saber que nesse período invernoso as dificuldades para a realização do serviço são maiores e a demanda é muito grande. As pessoas cobram muito, mandam muita mensagem, vendo aí as estradas sendo feitas, colocando pissarra, terra, mas eu sempre digo aqui que muitas vezes o serviço é destruído rapidamente com as chuvas. Quando eu já vi aqui prefeitos fazerem estradas nesse período invernoso e perder todo o serviço, mas eu dei aqui uma sugestão ontem para que fosse feito pelo menos naqueles locais que não tem como trafegar, fazer um conserto, colocar uma pissarra para poder os moradores terem essa acessibilidade. Em muitos lugares estão sendo feitas as estradas mesmo. E aí eu quero aqui reforçar o pedido do prefeito para que as pessoas tenham um pouquinho de paciência, porque a demanda é muito grande, o município é muito grande e é preciso que tenha paciência. Tem as estradas que têm que ser dadas como prioridade, onde tem mais tráfego, onde tem mais tráfego de carro, de pessoas trafegando direto, tem que dar essas prioridades. E é preciso que haja compreensão das pessoas. É tanto que esse ano, se nós não tivermos mais chuvas, começando em abril, logo logo as estradas vão estar todas prontas.